Olha aqueles carinha ali, eles fogem se você chegar perto dele, ó Como eu faço pra pegar ele? Assim, ó O que que tá acontecendo? Aqui que tá acontecendo, palhaço Opa galera, estamos aqui galera Com mais uma grande e maravilhosa série Aqui no canal Runiu do Play E essa série é totalmente excelente Que é a série do Bob Esponja Calça Quadrada É um jogo do Bob Esponja aí galera Que lançou para todas as plataformas PS4, Xbox e Nintendo Switch E eu estou jogando na versão de PC Beleza? E eu tô com o meu controle aqui Do PS3 E eu consigo conectar no meu PC E jogar através do controle Então vamos nessa aventura Totalmente excelente Vamos para um novo jogo E eu quero ver se eu consigo fazer A voz do Bob Esponja Será que eu consigo? Vamos ver, vou tentar Se não sair muito legal Eu vou treinando para os próximos episódios E você coloque aí no comentário A minha evolução Na voz do Bob Esponja E... Já saiu horrível Bem-vindo a Fondo de Bikini Um pacífico santuário Bajo o mar Que hoje se transformou Em o escenario De uma película de medo Protagonizada Por nosso pequeno amiguito Amarillo Hoje é o grande dia E ideado um malévolo plan Para roubar por fim A receta da Burger King Burger E se destruiu Fondo de Bikini Durante o processo Pois mira Con meu novo Duplicatron 3000 Clonare todo um ejército de robots Que sembrará o caos e destruição Siguendo meus ordens Bom, repasemos os pontos do dia Veamos Punto número 1 Splacton um genio A resposta é sim Pois já estaria A pulsar o botão Os dou a bem-vindo Ejército de robots obedientes Quietos Quero fazer uma foto para o recuerdo Eh, hola Que estáis fazendo Oh, no No, no Esperad Soy o seu creador Eu os creio No No Cuidado com a porcelana No Outro dia perfecto Para jogar a robots E carreras de caballos Si Aunque sigo confundiendo Os robots Con os caballos A que molaria Tener robots De verdade para jogar O meu Se chamaria Robo Junior O Zorlon O quizás Frankie Si Es dos robots De mentira Son un rollo Oye Y si metemos A No Es una Concha Cualquiera És mi Concha Mágica De los deseos Guau Genial Patricio Entonces Metemos al Robot Aquí Vale Decimos Las palavras Mágicas E agitamos a concha Vale Nos vamos à cama E por la mañana Tendremos robots de verdade para jogar Patricio, não vamos dizer As palavras mágicas Já o has feito Então, vale, era a palavra mágica Antes era Abracadabra, pata de cabra Simbaladim, batabim, batabum Pero se me olhava sempre E você acha que funcionará? Claro La semana pasada Só me quedaba un trozo de galleta E tenía mucha hambre Así que lo metí en la concha de los deseos Dije las palabras mágicas La agité Y por la mañana Los pedazos se habían convertido En pedazos aún más pequeños Patricio, declaro que mañana Será el mejor día de nuestra vida Buenas noches Buenas noches Al día siguiente A jugar con robots A jugar con robots A jugar con robots A jugar con robots A jugar con... ¡Ahhh! Gary, ¿has sido tú? Tienes razón, Gary Estamos metidos en un buen lío Voy a tener que ponerme las pilas para arreglar este embrollo É engraçado que ele entende Só o miau que o Gary faz Ele entende todo o que ele falou O anime é assim Una idea fantástica Estas señales me darán pistas importantes para avanzar E que boa idea Estas placas vão me ajudar dando dicas importantes E como leo las señales? Como leo las placas? Leo está falando Tengo que pulsar este botón para leer las señales Certo, apertar o R-B para leer las placas Explore a cozinha Explore o quarto Explore o solto Explore o armário Por que você não falou explore tudo? Beleza, agora finalmente estamos aqui com o controle do pop, 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 esponja na mão E vamos explorar tudo, né? Explore a cozinha está aqui E vamos ver o que tem para fazer Aqui diz Estes são os objetos brilhantes Objetos brilhantes são valiosos E podem ser trocados para ajudar o Bob Esponja em sua missão Bob Esponja precisa coletar vários objetos brilhantes Para completar sua missão e derrotar a ameaça robótica Existem objetos brilhantes de 5 cores diferentes Vermelho, amarelo, azul e roxo O vermelho é mais comum e menos valioso O roxo é mais raro e por isso mais valioso Objetos brilhantes são valiosos São muito mais difíceis de encontrar Ou estão em locais perigosos É, né? Só que aqui não é perigoso, né? Podemos pegar de boas, né? Beleza, venham objetos Então vocês viram, né? O vermelho é o menos valioso Então o roxo é o mais valioso Então se a gente achar um roxo Pegue, por favor No caso as cuecas, né galera? É a vida do Bob Esponja Ó, tem um ali em cima Peguei! E tem mais outro aqui E peguei também Vamos olhar tudo Para não deixar nada para trás, né? Pegamos todos os Negocinho aqui Aqui a gente só consegue Entrar Nessa porta Se a gente tiver 50 Desses tarará aí A gente não tem Mas temos 10 Creio eu É, exatamente Agora conseguimos Uma nova área Olha, tem uma cueca aqui Vamos ver o que Que fala sobre isso Isso é um par de cuecas Do Bob Esponja O Bob Esponja perderá A cueca Cada vez que for Atingido Por um robô Outorcado Por objetos Superfícies perigosas Eita Pau Demonstração gratuita, hein? Quando o Bob Esponja Perder todas as suas cuecas Ele começará Novamente da mesma área O Bob Esponja Pode recuperar Essas cuecas perdidas Ao coletar Pares adicionais No caminho Bob Esponja Começa com 3 Poderes de cuecas Mas existem Pares especiais De cuecas douradas Escondidas Na fenda do biquinho Se É Que se achadas Permitem carregar Mais de 3 Bob Esponja Pode ver Quantas cuecas Ele possui Ao apertar RT Aqui, né? É Eu fui tirado Uma, né? Só pra mostrar Grátis, né? Que malucos Esses caras são Tá Tem uns Aqui Queremos 50, né? Já temos Temos 58 Olha só que legal Vamos abrir E aqui Tem uma área Bem mais diferentona Vamos ver O que é que Essas placas falam Para ver O quanto o Bob Esponja Está indo bem Ah, sério Vai se lascar, velho De novo Isso Eu acho que ele falava outra coisa Diferente, mas Nada a ver Aperte Y no chão Aperte What the fuck Aperte Y no chão Para o Bob Esponja Realizar um ataque Bolha cabeçada O ataque bolha cabeçada Pode esmagar Tickets Robots Tickets Robots Ou apertar botões Diretamente acima De Bob Esponja Quando vir O ícone E o Bob Esponja Deve verificar Em cima dele E usar o ataque Bolha cabeçada Para Quebrar kits Diretamente Em cima dele Tá bom Aqui tem um ícone E Conseguimos uma bola Aí Que vocês já vão ver Para que serve Vamos aqui Quebrar esse carinha Quebrar mais esse carinha E para apertar Aqui galera Você pula E aperta o B E isso aí E Então vamos pegar Tudo legal Tá Não é obrigatório Derrotar esses carinha Mas eu quero derrotar Para pegar Mais desses Desses bagulhetes E olha Que conseguimos aqui Olha que conseguimos aqui Beleza E aqui galera Essa bola Ela caiu Exatamente para isso Você tem que ser rápido Se não for rápido Você pode Não conseguir Vai Cacetada Cara Eu tô vendo Que eu vou penar Nessa parte Ip Ip Urra Três dias depois Pulsar o botão Nessa está Satisfactory Depois de muito Tentar eu consegui Pulsar Agora tem tempo Né Para te Para te Vai Caramba Eu não vou conseguir Nesse tempo aqui Vou ter que tentar De novo aqui Que caramba Tem que ser mais rápido Tá Pelo menos eu consegui Já sei a manha De bater ali Deixa o tempo acabar aqui E a gente tentar de novo Essa placa aqui Ela me atrapalhou Velho Não consigo quebrar ela Tá Vamos tentar de novo Tá É desse jeito Que eu tentei Mas só que Não deu muito certo Agora Caramba Eu tenho que dar um pulo No meio desse pulo Dá outro pulo Para ir bem mais alto Ai Para cá Essa bola Me trola Velho Seis horas e meia Depois Consegui Agora Vira Rápido Vai Para cá É Goste gramado Vai Vai Pula aí Bob Esponja Aqui é onde guardo Mis viejos comics Droga Não Caramba 7 Não vou conseguir Cadê Já era Tá pra cá Ah Droga Passou tanto tempo Que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar Um novo Aqui é onde guardo Mis viejos comics Consegui Consegui velho Caramba Caramba Velho Ai Graças Consegui Agora podemos sair daqui Sai daqui Pelo amor de Deus Eu não quero mais ficar aqui Velho Finalmente E agora temos E agora temos Esses negócio Objetos brilhantes Suficientes para abrir aqui E conseguimos a nossa primeira espátula Dourada E vamos estar aí Finalmente Aleluia Não há nada como o sonido de teu próprio vecindário Vete por aí Bob Esponja Estás perturbando Mi espacio creativo Receta de la Burger Cangre Burger Plankton Não te saldrás Con la tuya Tentando roubar A fórmula Do Siriquijo Tengo asuntos Más importantes Como recuperar El control Del cubo de cebo De las garras De esos robots Dónde han salido De dónde Ah Pois não sei Eu não tenho nada que ver seguro Aparecieron de la nada E começaram a dizer-me de todo E a lançar-me objetos Até me han doblado Os tenedores Con o que me gostaban Os tenía desde que era pequeno É terrível Oh Não vai ajudar-me A detener-los Então Antes de que Me doblen todos Mis tenedores Los tenedores No Si Si Te ayudaré Pero espera Se supone que devo reunir Espátulas de oro Bob Esponja Si puedes llevarme de vuelta Al cubo de cebo Te daré um Trato hecho É E o nosso jovem herói Aqui fez uma Tipo Um acordo Com o Carine E aqui temos Algumas missões Para fazer Fora O Que As outras Coisas Que tem que fazer Também Tem o seu Sr. Siriejo Cada um deles Tem um objetivo Uma missão Esta crise É isso aí Então quando A gente faz Trocas com ele Aqui Quando a gente tiver Bastante Objetos Brilhantes E Pra cá Galera Tem o Patrick Também Amigo burbuja Amigo Burbuja Vas a tener Que aprender Nuevos lanzamientos De burbujas Si quieres Viajar A la novena dimensión Y vencer Al hombre Mono gigante Pero Se o único Que tenho Que fazer É deshacerme De esos Robots Ah Si Claro He pasado Demasiado Tiempo Em Bote De jabón Por onde Iba Algo Sobre Unos Lanzamientos De burbujas Nuevos Claro Pulsa Este botón E saldrás Volando Por los Aires Con Un poder De burbujas Capaz De destrozar Todo Lo que Tengas Encima Pruébalo Então A gente Já sabia Dessa técnica Que ele Falou De apertar O Y Quando a gente Estiver Quando ele estiver Brilhando Assim Sai Da frente Que ele Vai querer Explodir Esse Esse Maluco Sai Fora Palhaço Olha aqueles carinha ali Eles fogem Se você chegar Perto dele Como eu faço Para pegar ele Assim Olha o que Que está acontecendo Aqui que está acontecendo Palhaço E aqui Que eu ia falar Do Patrick Ele vai falar Agora que As meias dele Sumiram E a gente Já pegou uma Aqui como vocês Podem ver Lá embaixo Vamos falar Com o Patrick Olá Patricio Bonito calcetín Ah Esse Se me ha perdido Vaya E no tienes Mais calcetines Se me han perdido Todos Una pandilla De robots Apareció E me robou La colección Entera De calcetines Voy a necesitar Ayuda Para recuperarlos Claro Patricio Para que Están Los amigos Por cada Diez calcetines Que me traigas Te daré Una carátula De oro Querrás decir Una espátula Odio Las tarántulas É Como vocês Poderam ouvir São dez Dez Meia Dessa Que a gente Tem que encontrar E aqui Só está falando Que aqui Tem um botão E a gente Já sabe Como Esse botão Funciona Beleza Esse aqui Só um dos botões Para ativar E tem um outro Botão aqui Para ativar Desse jeito No Y E a contagem Recressiva Vai começar Então seja rápido Cadê Eu estou perdido Para cá Rápido Bob Esponja Rápido Rápido Vai Sobe E aí Beleza E o que temos Aqui Uma calça Bob Esponja Mais uma espátula Bob Esponja Para conseguir Mais uma espátula Galera Você vai entrar Para cá Na casa Desse carinha Aqui Que detesta Bob Esponja Eu acabei Esquecendo o nome Primeiro Esos estúpidos Robots Me arruinan Mi pacífico Baño De arcilla Matutino E agora Vas E te presentas Tu Senhor Lula Molusco Lo siento Mucho Calamardo Patricio E eu Estábamos Jugando A um Juego E Vaya Como Tendria Que Haber Sabido Que Estabais Metidos Em Todo Este Asunto De Los Robots Calamardo No Se Que Hacer Como Arreglo Esto Por Que No Te Mudas A Outra Ciudad Eso Pondria Fin A Todos Nuestros Problemas Hehehe Mudarte Outra Ciudad Me Parto Pero Ya En Serio Por Que No Te Pones A Dar Saltos Por Aí Como Un Idiota Al Menos Me A Reir Então Ele Não Quer Colaborar O Que Você Vai Fazer Uma Bagunça Na Casa Dele Até Ele Ficar Bravo E Tô Bordo Tô Tão Da Cabeça Aí Eu Vou Bater No Quadro Dele Ele Vai Ficar Muito Mordido Da Silva Vou Bater Tudo Isso Aqui Deja De Saltar Queres Se Te Do Esta Espátula De O Me Prometes Que Te Afrair Tá Muito Brabo Cara Ves Calamardo Sabia Que Me Ajudarias Eres O Me Toque Se Bob Esponja Não Me Toque Cheio De Não Me Toque Conseguimos Aqui A Terceira Espátula Né São Cinco Para A 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 Explorar Se Você Se Encontrar Perdido Aqui Né Sem Sober Para Onde Ir Você Vai Ter Que Vim Aqui Para Chamar Um Táxi Dizendo Ali Tá Dizendo Ali Aperte RB Para Viajar Até O Campo Das Águas Vivas E Vamos Apertá Las Ondeantes Praderas Verdes De Los Campos De Medusas Un Lugar Para Disfrutar De La Naturaleza En Estado Puro Con Algún Que Otro Picotazo Cr킨 ack O Oh, genial Calamardo, você está bem? Não, não estou bem, cabeça de Percebe Você parece que você está? Bom, eu vejo a nariz bastante grande Ou seja, mais grande de lo habitual que já es decir E pareces pegajoso e... Ai, madre, te has quedado calmo Está bem, tranquilo, Calamardo Te traeré al rei Medusa para que te lo restringues por todo É, então é isso aí, galera Vamos terminando o vídeo de hoje por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio de Bob Esponja Calça Quadrada As aventuras do nosso herói Bob Esponja E vamos continuar no próximo episódio Explorar bem essa área aqui E ver se a gente consegue, né Derrotar esses robôs malucos Beleza, galera? Olha só que bonito esse jogo aqui Fiquem com Deus Até a próxima Um abraço do Runil do Play E até um próximo vídeo Temos muita coisa para explorar Um abraço do Runil do Play